Será mesmo que em um mundo aonde a tecnologia domina a comunicação, ou seja, nós estamos o tempo todo com o celular na mão, conversando com as pessoas através das mídias sociais e diversos canais online, será mesmo que o design de loja pode ser a chave pra fazer um negócio ficar conhecido em 2024? Afinal, em meio a tantas estratégias digitais, será mesmo que moldar a experiência dentro de um ponto de venda físico ainda tem o poder de cativar os clientes e fazer esse negócio se destacar? Nesse vídeo aqui, nós vamos explorar como, paradoxalmente, o Visual Merchandising pode ser a ferramenta pra fazer um negócio decolar em 2024. Eu sou a Vivi, arquiteta especialista em Visual Merchandising. Se você tá fazendo um projeto de loja, seja você o arquiteto, Visual Merchandising ou o lojista, fica aqui comigo porque eu vou compartilhar com vocês mais de 200 projetos ao longo de 7 anos de experiência. Papel e caneta na mão, não se esquece de já se inscrever no canal pra receber sempre as notificações e bora falar sobre esses 5 passos pra fazer um negócio ficar conhecido em 2024. Identidade de marca. A construção de uma identidade de marca sólida é crucial pra que o negócio se destaque, principalmente em 2024. E quando eu falo de consistente, sólido, eu não tô falando apenas de ter uma logo, eu tô falando de criar uma narrativa visual. Afinal, essa identidade de marca que tá sendo construída, ela precisa sim estar impressa dentro do logo, dentro do website, dentro do Instagram e principalmente dentro do universo da marca no ponto físico. Ou seja, a fachada, a vitrine, quais serão os elementos, as cores, os formatos, as texturas que vão se conectar com esse público-alvo que essa marca quer atrair. Então, ter essa consistência visual, criar essa narrativa forte de marca, não apenas fortalece o branding da marca, como também gera conexões com o cliente. Marcas icônicas, como a Apple, por exemplo, demonstram como uma identidade coesa de marca pode transcender as barreiras do produto. Afinal, a Apple tem uma pegada extremamente minimalista e moderna, e é assim também no ambiente físico da marca. Ou seja, é um ambiente imerso em tecnologia e em um design que reforça o posicionamento da marca como um todo. Tópico número 2. Design de loja e visual merchandising. Sim, se nós estamos falando sobre fazer um negócio ficar conhecido, é óbvio que tudo tem que começar na identidade da marca, lá no tópico 1. Então, cores, texturas, materiais, público-alvo. A partir disso, a gente vai fazer a materialização disso tudo. Ou seja, nós vamos para o design de loja e para as estratégias de visual merchandising. Afinal de contas, esse é o momento de criar um ambiente esteticamente agradável, porém funcional. Não só para o cliente, mas para a operação como um todo e principalmente de uma forma que agregue valor ao produto. O design e o VM deve orientar o cliente de uma forma intuitiva dentro do ponto de venda. Ou seja, tem que fazer essa frase, vocês já me ouviram falar, mas eu continuo, que é para vocês não esquecerem. Tem que fazer com que cada passinho dentro da loja seja uma nova descoberta. Ou seja, cada momento que o cliente vive ali é prazeroso. E quando a gente fala de criar prazer, criar encantamento, criar experiência, o visual merchandising é sim uma ferramenta crucial para fazer o cliente mergulhar no universo da marca. Afinal de contas, a forma como a gente pensa, a setorização do ambiente, os pontos de destaque, ilhas, a composição de uma vitrine, a apresentação do produto e as exposições de forma dinâmica, a iluminação envolvente, tudo isso é fundamental para fazer um negócio se destacar. E quando a gente cria um projeto de loja para o nosso cliente, é justamente isso que a gente faz. A gente faz toda a leitura da marca, do produto e do cliente, do consumidor da marca, trazendo isso, dando vida para isso dentro do ponto de venda. Por isso que dentro da VINTE, nós dizemos que os nossos projetos são modernos, funcionais e cheios de vida. Essa é a bandeira que a nossa empresa levanta. Nós sempre temos o propósito de criar um ambiente que seja a casa do cliente. Sabe aquele ambiente onde o cliente entra e ele não só fica envolvido com tudo, mas ele começa a namorar não só o produto, mas o design, a arquitetura como um todo. Ele fala, nossa, olha esse pendente, que coisa linda, esse acabamento, nossa, esse piso eu poderia colocar isso aqui na minha casa. Olha como tudo está bonito, como tudo aqui tem carinho, sabe? Então esse é o ponto quando a gente fala de design de loja, visual merchandising e experiência de compras como um todo. Afinal, a gente está falando de ferramentas para tornar uma loja conhecida em 2024 com o objetivo de gerar vendas, né? A gente não quer só que o negócio dos nossos clientes ou o teu negócio caia na boca do povo e ninguém compre nada. A gente quer que as pessoas conheçam um negócio novo, ou seja, que uma nova loja seja apresentada de uma maneira profissional. E aí quando eu falo de uma maneira profissional, eu não estou dizendo de uma maneira chique, sofisticada e elegante. Não, não necessariamente. O design, ele pode ser simples. Ele deve, inclusive. Só que ele precisa ser pensado para um determinado público-alvo. Então é sobre isso quando a gente fala sobre arquitetura e visual merchandising. Inclusive, se você tem interesse em fazer projetos que geram encantamento em vendas, ou seja, se você quer trabalhar com projetos de visual merchandising, nós temos um curso muito legal dentro da escola de VM, que é a formação VM. Então clica no botãozinho que está aqui embaixo, entra para a lista de espera, porque esse é um curso focado na minha metodologia de projetos. E o nosso objetivo com esse curso é fazer com que você monte um portfólio impressionante. Para mais detalhes, clica no link que está aqui embaixo. Bora para o tópico número 3. Estratégias de exposição criativa. A exposição criativa de produtos é uma arte que transcende a simples organização de loja. Afinal de contas, aqui nós começamos a entrar nas técnicas de visual merchandising, como por exemplo, uma vitrine, que precisa contar uma história que vai envolver os clientes e fazer com que eles tenham interesse em entrar dentro da loja. Se a gente está falando de fazer um negócio ficar conhecido em 2024, a gente está falando de usar a vitrine como principal ferramenta para chamar a atenção das pessoas que passam ali na rua. Afinal de contas, esse é o ponto onde a gente deve mostrar quais são as novas coleções da loja, quais são os novos produtos, quais são as campanhas que estão acontecendo e principalmente explorar a sazonalidade. Ou seja, um negócio que vai abrir em 2024 não pode esquecer de forma alguma que nós temos as datas comemorativas, como dia dos namorados, dia das mães, dia das crianças, dia dos pais, N datas comemorativas que precisam ser bem trabalhadas para chamar a atenção e trazer fluxo para dentro da loja. Então nada de se preocupar só com o logo e com o design da loja e se esquecer da vitrine. Se você se sente inseguro na hora de fazer uma vitrine e quer entender mais sobre as técnicas de composição, a gente tem um curso bem legal também dentro da Escola de VM, que é a Escola de Vitrinismo, onde eu vou te mostrar todo o passo a passo desde a criação até a montagem de uma vitrine. Todas as infos estão aqui embaixo. Tópico número 4, experiência do cliente. A experiência do cliente não se limita apenas ao atendimento ou até mesmo a navegação do cliente dentro da loja, por exemplo. A experiência, ela é profundamente ligada com todos os estímulos, todos os sentidos que nós exploramos dentro do ponto de venda. É o famoso, que eu já falei para vocês também muitas vezes, tudo que o cliente vê, tudo que o cliente toca, tudo que ele ouve, tudo que ele sente, tudo que ele vive durante o momento que ele está dentro da loja, isso é uma experiência, isso é uma lembrança. E se essa lembrança vai ser positiva ou negativa, vai depender o quê? não só do atendimento, porém, do ambiente de loja como um todo. Ou seja, de todos esses estímulos que ele vai vivenciar dentro desse ponto de venda. Então, esse é o momento que nós usamos nos nossos projetos para trabalhar muito a materialidade. Ou seja, pensar em cores, acabamentos, formas, que vão, na verdade, se conectar com essa identidade de marca e, principalmente, vão caracterizar esse universo. Então, vocês podem perceber, quando a gente fez o projeto da Maison, nós criamos um ambiente extremamente sofisticado, feminino, moderno. Já quando a gente fez o projeto da Camurim, nós também pensamos em um ambiente moderno, porém, com toques mais rústicos e até mesmo praianos, afinal, essa é a identidade da marca. O nosso cuidado é sempre em criar um ambiente harmônico e, principalmente, um ambiente que valoriza o produto. Então, unindo isso ao design, quando a gente usa a arquitetura com o design de loja e o visual merchandising, a gente já tem meio caminho andado quando o assunto é fidelizar esse cliente. O restante é o que vai acontecer dentro do ponto de venda. Aí sim, entra o atendimento e até mesmo a seleção, a curadoria dos produtos que essa marca vai oferecer. Por isso, pensar na experiência do cliente é fundamental pra fazer uma loja ficar conhecida em 2024. Afinal de contas, quando a experiência do cliente é ruim, ele tende a ficar menos tempo dentro da loja, ele faz avaliações mais negativas daquele espaço e dificilmente ele vai voltar. Então, é tudo que a gente não quer se a gente tá abrindo um negócio em 2024. A gente quer justamente que esse espaço encante o cliente a ponto dele não só voltar, mas dele falar bem pra outras pessoas ao redor pra que essas pessoas também tenham interesse em conhecer essa nova loja. Faz sentido? Conta aqui pra mim e bora pro tópico número 5. Engajamento nas redes sociais. Olha só, a gente tá falando de fazer uma loja ficar conhecida em 2024 e todos os 4 tópicos até agora nós falamos basicamente sobre estratégias offline. Mas, vamos lá, não dá pra gente tapar o sol com a peneira. Por mais que o teu sonho ou o sonho do teu cliente seja um espaço físico, nós não podemos ignorar o fato de que está todo mundo na internet. Sim, a minha avó tem Facebook, minha avó tem Instagram, minha avó tem WhatsApp. Imagino que muitas avós por aí também tenham. Então, nós não podemos ignorar esse fato. essa marca, ela precisa estar nas redes sociais, tanto o Instagram como sites, Pinterest, diferentes mídias, diferentes canais pra literalmente chamar a atenção desses clientes. E, principalmente, usar esses canais de forma profissional. Fazer o que? Por exemplo, live shops, fazer fotos que realmente encantam, que fazem conexão com o estilo de vida da marca, com o universo da marca como um todo. então é muito importante estar presentes nas redes sociais, trabalhar muito bem, principalmente, o Instagram e o TikTok, acho que são os principais hoje em dia, além de um site pra realmente gerar vendas sem você precisar estar ali. E ter um bom planejamento. Nós temos um curso bem legal que chama VM Marketing pra Instagram. É o nosso curso mais acessível, ele tem um valor de R$97,00. Você pode se matricular nele em qualquer momento do ano. Tem mais ou menos umas duas horas de conteúdo e tem inclusive um bônus sobre tráfego pago. Então é um curso bem legal pra você entender como montar a tua marca online e trabalhar ela dentro do Instagram, principalmente na questão de fazer as fotos, de planejar o conteúdo, de fazer stories que engajam e por aí vai. Se você tem interesse, todos os links vão estar aqui embaixo. Você pode acessar todos os cursos da Escola de VM. Agora conta pra mim, você tá fazendo um projeto ou você vai abrir uma loja em 2024? Eu quero saber, conta aqui embaixo pra mim quais desses cinco tópicos fazem mais sentido pra você e principalmente te desejo muita sorte. Qualquer coisa tem muitos vídeos aqui no canal e vários cursos na Escola de VM pra você aprofundar o seu conteúdo. Beijo, até o próximo vídeo.